Aqui está filmando já, viu? É? Olha, e vocês passarem? Olha a mão. Olha a mão. Olha a mão. Olha a mão na porta da mão, eu estou vendo. Táxi. Vai, Cabral. Pega a placa. Liga o carro. Só para pegar a placa. Depois a gente faz a volta aqui e aperta. Na manha, na manha, na manha, na manha. O carro saiu lá, velho. Calma, na manha. Na manha. Entrou à direita lá, não foi? Não vi. Foi um táxi, não foi? Foi. Na manha, não fica muito afobado, não. Não, tá tranquilo. Só para não perder o carro. Eu acho que a gente já perdeu. Na manha, velho. Se perdeu, paciência. Não, não. Entendeu? Entendeu? Então, beleza. Entendeu? Vê se é um táxi para o meu cavaleiro. Não, acho que não.